Música Fala ai rapaziada beleza mano sejam bem vindos ai a mais um vídeo E galera no vídeo hoje aqui mano tamo trazendo mais um episódio da série Snipero vai Se eu não me engano é o episódio 15 ou é o 16 ou é o 14 eu não sei cara até porque essa série tem poucos episódios Enfim eu posso até tá falando besteira eu posso tá me enrolando aqui Mas mano sem muita enrolação tamo trazendo um Snipero olha a arma que eu tô trazendo moleque Arma ai inédita cara exclusivo eu acho que se eu não me engano é o primeiro vídeo dessa arma no Crossfire Até o momento que eu tô gravando que eu tô pegando esse áudio tá ligado eu acho que ninguém ainda trouxe um vídeo com ela Então tô trazendo ai pra vocês em primeira mão cara a WM Cerâmica Azul cara Essa Sniper ai que você pode conseguir ela através da Copa For Fun E cara pra mim as armas que você consegue adquirir através da Copa For Fun elas são meio que raras tá ligado Porque são poucas pessoas que ganham e elas são por tempo limitado tá ligado Pra quem não sabe você pode adquirir ela ganhando a Copa For Fun Se eu não me engano eram os três primeiros colocados tá ligado Que nem as outras armas ai que eu já fiz vídeo que você poderia adquirir na Copa For Fun O primeiro lugar parece que você leva ela por 30 dias o segundo por 15 e o terceiro lugar por 7 dias Então cara essa arma ai cara eu não podia deixar passar eu tinha que fazer o vídeo dela E até porque tinha gente pedindo tá ligado É muita gente também não sabia nem que essa arma era prêmio da Copa For Fun E cara eu já tenho gravado essa gameplay faz muito tempo porque tem algumas armas na mod review São adicionadas bem antes tá ligado delas irem ao jogo E mano eu tava só esperando o tempo dela ser lançada no jogo pra eu poder gravar e soltar o vídeo mano Já quero avisar que mano eu não sei certo de certeza aqui sobre os danos dela Se ela é melhor do que uma WM normal se ela é mais rápida Eu não sei dizer tá ligado até porque eu acho que é o primeiro vídeo que é do Crossfire Eu acho que Crossfire a L com ela Então mano eu não vi nenhum review ainda Mas cara pelo que eu joguei pelo que eu senti é a mesma coisa que uma WM normal Só muda ai no caso a skin e o fato que ela tem 5 balas a mais tá ligado Eu joguei ai mano no mapa Grécia 12 minutos cara Deu pra fazer um fragzinho maroto Como essa gameplay eu já tinha gravado faz tipo muito tempo Foi numa época ai que foi num feriado se eu não me engano E eu era na época que eu tava com tempo pra treinar tá ligado Então eu até que deu pra pegar um frag massa Errando os QS de sempre que vocês já estão acostumados ai Porque eu não sou o melhor cara jogando de sniper tá ligado Mas mano é o que deu E rapaziada essa arma eu achei muito top Pelo fato em geral desse AWM Vocês sabem minha opinião de AWM Eu já cansei de dizer aqui É aquela arma que é multifuncional tá ligado Você tanto pode jogar uma arma que você pode jogar de QS Quanto pode jogar mirado, hardscope É uma arma que eu indico pra todos os jogadores tá ligado Você pode ruxar com ela, pode ficar de camper mais atrás Esperando o inimigo passar Cara muito top Gostei muito também da skin dela cara Tanto a skin dela como a da caça erâmica Que eu já trouxe vídeo ai no canal Eu gostei muito da skin, é um bagulho branco Tipo um... Mano é um bagulho bem show tá ligado Eu achei massa Ela também tem 5 balas a mais E cara pra quem não sabe Eu sempre Toda vez que eu vou jogar de sniper cara Eu jogo muito com a AWM VIP A galera sabe disso Eu tô muito viciado com a AWM VIP E mano eu quando pego uma AWM normal Eu sofro véi Com relação a velocidade tá ligado Eu vou dar QS Tem vezes que a arma não tem nem engatilhado a bala ainda Por isso que eu acho que vocês quando Vê gameplay de sniper minha Vocês só vê eu jogando com o Kukri VIP no bag A galera pergunta muito isso Muda esse negócio Bota outra arma branca Mano é porque pra quem não sabe A Kukri VIP ela deixa o switch Que é a troca de arma mais rápido tá ligado Eu já não tenho um ping tão bom Então por isso cara que eu boto a Kukri VIP Pra ver se eu consigo ficar aí com a troca de arma rápida Porque mano quanto mais veloz com a troca de arma Mais chance eu acho que você tem de matar o inimigo tá ligado Mas enfim rapaziada Já falei aqui já dei minha opinião sobre esse sniper aí Não tem muito o que dizer se eu recomendo ou não Porque cara se você ganhou Você só poderia ganhar Ganhando a Copa Fofan tá ligado Então se você ganhou Já ganhou Se você não ganhou Ou não ganhou Então pronto Lascou-se Mas enfim Rapaziada eu tô trazendo um sniper aqui É uma série focada em sniper E pra quem tá ligado aí Sabe que dia 2 Se eu não me engano Vai ser aberta aí A pré-venda A pré-compra Eu não lembro o nome direito aqui Da tão sonhada Barret VIP Moleque A Barret VIP sim Vai chegar aí no Crossfire Essa arma é uma arma muito esperada Tá ligado Depois que foi anunciada A pré-venda dessa arma Muita gente tava Veio falar comigo Stroiter Você vai comprar O que que você acha E mano Como essa série é de sniper Tá ligado Eu já resolvi falar aqui Da Barret Por que? Porque a gente vai falar Mas enfim mano Vai chegar aí dia 2 A pré-venda vai ser aberta aí no dia 2 Eu não sei quando é que ela vai chegar Tá ligado Quando é que vai ter atualização Que ela vai chegar Mas só sei que a pré-venda Acontece no dia 2 aí E cara Tinha muita gente Perguntando se eu vou comprar Cara É com certeza Eu vou comprar assim Porque mano Eu não quero perder Essa arma aí É muito top Ela vai ter um desconto Pra quem já tem VIP Ela vai ter 30% de desconto Então você vai conseguir Adquirir ela por 98 mil ZPs E cara E quem infelizmente Não tem VIP Você vai ter só 20% de desconto Cara Se eu não me engano É 112 mil ZP Por aí Tá ligado Então Ainda bem que eu já tenho VIP Vou pegar ela mais barata Aí um pouquinho E cara Eu já digo logo Minha opinião É uma arma Que eu tô muito ansioso Pra jogar Tá ligado Porque a galera Que sabe Que me conhece Sabe que O único defeito Que eu coloco na Barret É o fato dela ser muito lerda E o fato dela ser muito pesada E cara Eu já vi uns reviews Da Barret VIP E outros Crossfires E cara Essa Barret VIP Ela Tipo Os caras Modificaram tudo Que eu acho ruim Tá ligado O peso dela Se eu não me engano Ela é mais leve E ela é mais rápida Cara Aí vem As coisas que toda VIP tem O reload é mais rápido Tem aqueles negócios De tantos porcentos De experiência Pros jogadores Tem aquele negócio Que ela vai acrescentar Duas balas a mais Em todas as snipers Se você tiver na bag Tem aquele negócio Que ela regenera a bala Quando você dá HS São coisas aí Das VIPs em geral Tá ligado Mas mano É uma arma Que eu tô muito ansioso Sim pra jogar Quando ela chegar aí Eu vou fazer um sniper Ou uma gameplay Com ela Eu tô muito ansioso Mesmo cara Eu quero jogar com ela Porque Tipo Vai ser uma Barret Que eu Eu acho que eu não vou Reclamar da velocidade Dela Tá ligado Que ela vai ser mais rápida Ela vai ser até mais leve Então mano Eu acho que vai dar Um negócio certo Ela com a Cucre VIP Moleque Moleque Sai do meio Que o body load Tá passando Tá ligado Mas rapaziada Sobre o resto da atualização Eu não vou Não vou chegar a falar aqui Quando a atualização sair Eu vou fazer um vídeo Da atualização Fazer aquele Aquele negócio todo Que eu sempre faço Tá ligado Então eu não vou falar Dar muito spoiler aqui Não vou falar muita coisa Eu vou deixar pra vocês Verem quando sair a atualização Beleza Rapaziada Foi esse aí O vídeo sniper Um vídeo sniper maior Tá ligado Do que os normais Porque eu falei um pouquinho Até da próxima sniper Que vai vir aí no jogo A próxima VIP Tá tão esperada Mas é isso aí rapaziada Sobre essa arma Que vocês estão vendo Na gameplay aí Arma muito top A WM geral Vocês já estão cansados De saber a minha opinião Por isso que eu nem falei Muito aqui Mas é nóis rapaziada Se esse vídeo deu pra fazer Um fragzinho massa aí Se você gostou Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Cara eu peço a tu Que curta minha página Lá no Facebook Na minha página no Facebook É meu segundo canal Eu posto várias prints Eu faço open lobbies lá Eu jogo com a galera De vez em quando Eu respondo a galera lá Então mano Se você quiser falar comigo Jogar comigo Curta minha página no Facebook E fica ligado lá Beleza Comenta aí Eu quero saber a opinião De vocês aí Sobre a barra de VIP Beleza Comenta aí o que você achou É nóis Comenta aí da gameplay Também falou Fui E valeu papangu Até a próxima Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho